Música Você já viu uma mãe que ao falar do recém-nascido não saca logo o celular para mostrar as últimas fotos do filhote? Impossível, né? E no Facebook, Instagram então? É uma loucura! Mas tem mãe que não se contenta com qualquer foto não. Eu sou apaixonada por bebês, sempre fui, tenho quatro, não são mais bebês, mas... E sempre curti muito fotografia de bebê, desde a Anne Guedes lá, 20 anos atrás, eu adoro, sempre acompanhei o trabalho dela. Para fazer fotografia de recém-nascido até 15 dias, no máximo 20. Por quê? Nesse período, eles têm o sono muito pesado, eles são muito maleáveis, eles capotam, a gente faz o que quer. Então, aquelas fotos que todo mundo adora, que ele fica com a cabecinha apoiada nas mãos, ou com a mãozinha de lado. É muito gostoso, nessa idade eles dormem profundamente e a gente consegue elaborar as poses. Filhos, não vem com bula, por isso que a gente está aí para te ajudar. Até a próxima! Tchau!